Fala rapaziada, beleza? O VQS bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com a nossa primeira gameplay de Pokémon GO Bom, essa vai ser uma gameplay mais simples Porque eu não consegui conectar o meu computador, o celular da minha mãe Mas eu vou mostrar tudo o que está acontecendo no celular aqui pra vocês, beleza? Bom, eu já entrei aqui, tem que escolher o meu personagem aqui Aqui Beleza, agora eu vou fazer o meu personagem aqui Mamma mia, mamma mia Mamma mia, mamma mia, mamma mia, que cabeloso Pra que, loirinho? Não, não Mano, acho que isso daqui não tem muito a ver, tá ligado? Não tem muito a ver, tipo, sei lá Sei lá, acho que os olhos vão ser assim, o boné O boné tem que ser o boné estalha, isso, boa Camiseta Boa Beleza, um tenizinho mais da hora E é isso aí Beleza, vamos sair Beleza Uhum Yes Vamos dar o inés aqui Agora vamos ver quais pokémons tem na minha casa Beleza, humm Opa 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 Nossa, tem um monte de coisa Ah não, tem que escolher um 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 mano. Yes, câmera 1. Beleza, vamos ver o que vai acontecer, o que vai acontecer, vai, vai, pega, 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 pega. Pega. Vai. Mano, não tô entendendo. Mano, mano. Aí, boa, boa, boa. Aqui, ó. Ali, ali, ali. Peguei, vai pegar. Vai entrar, vai entrar. Tive um Charmander no meu computador. Ai, meu Deus. Entra, 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 entra. Entrou, bom. Entrou. 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 Beleza, pegamos um Charmander. Ok. Nossa. Boa, galera. Temos o nosso primeiro Charmander. Oh, my God. Ok. Ok. Nickname. Wolf. Wolf. Ok. Ok. Yes. Tá. Tem que pôr um nickname aqui. Wolf. Ok. Yes. Tá. Bookstop. Beleza. Beleza. Let's go. Beleza. Beleza. Agora a gente tem que andar pelas ruas aqui e tudo mais, né, velho? Caraca. Vamos ver se aqui em casa tem algum pokémon. Vamos ver se aqui em casa tem algum pokémon, galera. Vamos ver. Eu tô andando aqui, ó. Sei lá. Ó, aqui em casa tem um lago na frente de casa. Então pode ser que ali tem alguns pokémons aquáticos, velho. Mano, depois eu vou ali ver. Olha que legal, mãe, essa plataforma, mãe. Tipo assim, o pokémon que aparecia, tipo, na região, aparece no celular, entendeu? Por exemplo, o pokémon aquático aparece ali, por exemplo. Aí aparece aqui no celular. Legal, né? Não entendeu nada, né? Tá, vou procurar algum pokémon. Aqui não vai ter, galera, porque tem que voltar pra trás. É um pokémon esquisito, mano. É um bagulho meio bizarro, mano. Eu acho que eu tenho que sair da parta mesmo, tá ligado? Entendi, então eu tenho que ir pra fora. Cara, vai ser meio bizarro, só que pelo menos a gente conseguiu começar a nossa aventura aqui, né, galerinha? Então, a gente tem o nosso Charmander. Eu vou sair depois com o celular lá pra fora pra ver o que eu consigo achar, o que eu não consigo. Mas, é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido a primeira gameplay. Se é que eu te já saio, deixa aquele like favorito aí embaixo. Tamo junto, um beijo, um abraço. E, meu, naquele lago ali deve ter um monte de pokémon, mano. Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, vou pegar um, só vai ver, só vai ver, ó lá. Até mostra aqui os lagos e tudo mais, ele era muito louco. Então, espero que vocês tenham gostado. Like favorito, tamo junto e é nóis. Se você quiser que essa área continue, não sabe, deixa aquele like, tamo junto, galerinha. Oi, galerinha. Eu tô aqui no Pokémon GO, velho. Eu tô andando pela rua. Tô vendo o que que eu vou conseguir achar, tá ligado? Mano, ele vai aparecer um esquisito aqui, mano, com o celular e uma câmera. Porque, mano, ele não sai do outro carro, tá ligado? Tá parecendo um idiota, mano. Não, eu tenho que ligar o Wi-Fi, mano. O que que tá paradão, mano? Não tô entendendo. Ah, leve um, beleza. Beleza. Tá, vou andando aqui, ver se a gente encontra aqui algum pokémon. Eu tô atrás aqui dos meus prédios, ó. Pra ver se eu encontrei alguma coisa, mas não sei o que eu encontrei não. Ele só fica parado, tá ligado? Não sei. Não sei. Agora foi? Tá andando? Não, tá não. Anda, desganha. Anda. Não sei, mano. Parece que não quer andar nada. Ah, coisa complicada, mano. Não sei se não. Parece que não é retardado, mano. Por que que não moro, mano? Só tem um prédio, tá ligado? Vai caramba. Mano, não anda. Será que eu tenho que ir pra outro lado da rua, mano? Uma coisa assim. Vamos atravessar a rua. Mas quase fui atropelado. Quase fui atropelado, velho. Que susto. Ficaram me olhando, mano. Olha lá, olha lá. Eu acho que eu tenho que ir pra outra vida, velho. Nossa, que complicação, velho. Nossa senhora. Todo mundo me olhando, né? Tô gostando, não sei não. Curtindo, não sei não, mano. Mano, eu vou pro outro lado lá. Vamos ver o que vai dar, tá ligado? Ó, quer ir, mas não quer, ó. Não é possível, não. Não tem nenhum Pokémon por aqui. Droga, mano. Nossa senhora. Quase fui atropelado jogar um Pokémon, mano. Deixa eu atropelar jogar um Pokémon, vai ser muito engraçado. Tá. Eu vou descer e dar a volta por baixo, mano. Ver se lá eu consigo achar alguma coisa. Vamos ver, né? A bateria também é acabando. Ó, só onda comigo, só onda. Apareceu um retardado aqui. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Aqui, olha, eu queria até uns Pokémon, mano. Pra longe de Deus. Ó. Vamos ver, vamos ver. Nada, nada. Não é coisa, conecta. Vamos lá, 4G. Funciona, filho. Funciona, filho. Olha isso, nada. Chegando na esquina aqui. Ali é a prefeitura, galera. Ali é a prefeitura. Não, mas não sou roubado. Jogando um pouquinho. Vou colocar lá dois celulares, uma câmera, um boné. Acontece, né? Acontece nas melhores famílias. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui. Obrigado. Obrigado. Agora pensa que eu sou doente, apesar do jogar isso. Vou lá, vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô colocando o lado da minha mão. Vamos ver se ela só... Agora eu vou descer, mano. Parece que eu tô preso num... Num limite quadrado, mano. Ai, que droga. Que droga, mano. Tô meio que preso num bagulho. Que raiva. Que raiva, mano. Olha o lago, mano. Eu vou enfrentar aqui, velho. Não manda ficar olhando pra mim, mano. Droga. Tô jogando num gol aqui. Esse povo aí. Olha lá, ó. Tô chegando no lago aqui, ó, galera. Olha o lago que é o lago, ó. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu encontrar alguma coisinha aqui. Opa! Tem alguma coisa ali. Por que não virou? Pega assim. Do outro lado da rua? Tô meio que ser atropelado aqui, mano. Tô meio que ser atropelado aqui, mano. Amor, ó. Vamos ver se por aqui eu consigo. Alguma coisa. Olha lá, mano. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Mocha. Mocha. Tem uma blitz ali embaixo. Meu Deus. Nossa senhora. A polícia acabou de passar. Nossa senhora. Tá acontecendo um monte de coisa. Mocha quase cair. E a polícia vai pensar o que esse retardado tá fazendo. O que esse retardado tá fazendo, mano? Mano, eu vou lhe perguntar pro policial se ele viu um pokémon. Na moral, velho. Eu vou lhe perguntar se ele viu algum pokémon passar por aqui. Na moral, velho. Tô procurando um pokémon que só, mano. Tá bem de boa. Só pra o programa meus homens. Meus bagulho. Quase fui atropelado. Tem blitz. Tem um monte de policial. Vou perguntar se ele viu, mano. E aí, que custa? Que custa eu perguntar se ele viu, mano. Custa nada, velho. Nossa senhora. Tem um monte de coisa aqui. Calma. Ainda bem que eu tô sem meu carro, mano. Porque eu vim a pé. Nossa. Quando a gente, ele sendo enquadrado, sei lá. Será que ele viu meu pokémon, velho? O cara ali. E ele põe o carro. Vai ser engraçado. A gente, ele me enquadra. Mas sabe por que eu tô gravando aqui? Eu não achei nenhum pokémon pior de casa. Que droga. Que droga. Eu não vou achar, galera. Eu não vou achar. Eu achei um, mano. Um bagudinho quadro. Com esse coisa ali. A galera sendo enquadrada e tal. Mas... É blitz, eu acho, daí. Mas eu não acho, mano. Droga. Mano, eu acho que eu tô no meio do mato. No meio do mato. No meio do mato. Olha, eu acho que eu tô no meio do mato. No meio do mato. E não encontro nada. Nada. Tá duro esse vídeo. Não tô gostando disso aí, não. É? Eu tô gostando disso, não. E eu fiz três vídeos pequenos, galera. Porque a bateria da minha câmera tá acabando, tá ligado? E tá complicado também, velho. É a primeira coisa que eu não consigo jogar meu pauzinho aqui. Eu acho que sim. Ah, mano. Eu não tô gostando, mano. Será que eu vou ter que entrar nesse lago pra mim ver que você acha alguns pokémon, mano? Ficando chateado. É, mano. Ficando bem chateado. Ficando bem chateado. Sério. Bom, a bateria vai acabar, velho. A bateria da minha câmera vai acabar. Agora ferrou. A bateria vai acabar. Ai, ai. Não vai, eu não. Não vai, eu não. Aí, eu não vou embora. E aí, eu não vou lá pra cá. E aí, eu não vou embora.